O presidente Jair Bolsonaro reassume hoje o cargo depois de quase 10 dias de internação após a cirurgia na região do abdômen. Bolsonaro já está de volta à Brasília. Vamos direto ao Palácio da Alvorada. A repórter Dani Alipopov acompanha a movimentação por lá. Dani, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha Renata, o presidente Jair Bolsonaro saiu de São Paulo na tarde de ontem, chegou por volta de 5 da tarde na base aérea de Brasília. Lá ele foi recebido pelos ministros do GSI, Augusto Heleno, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. De lá ele veio direto aqui pro Alvorada, onde também concedeu ali uma rápida entrevista aos jornalistas e falou sobre os próximos dias, né, o presidente segue se recuperando aqui no Alvorada, mesmo reassumindo a presidência, né, de acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Nessa rápida entrevista que ele deu aos jornalistas, o presidente confirmou que vai sancionar hoje o projeto de lei que permite o posse de armas em propriedades rurais, essa lei que foi aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 21 de agosto. O presidente também disse que só volta ao ritmo normal das atividades após a viagem que ele vai fazer na semana que vem aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU. O presidente Bolsonaro comentou, inclusive, nas redes sociais sobre uma entrevista que ele concedeu a uma rede de televisão ontem à noite. Ele falou sobre o teor do discurso dele lá na abertura da Assembleia Geral da ONU. Ele disse que o Brasil vai mostrar, né, vai ter uma posição conciliatória, mas vai mostrar, reafirmar a soberania do Brasil. Vamos ouvi-lo. Já comecei a rascunhar o discurso, um discurso diferente dos que me antecederam. É conciliatório, sim, mas reafirmar a questão da nossa soberania e do potencial que o Brasil tem e o que o Brasil representa para o mundo. Coisa que, pelo que me consta, eu estudei até agora, poucos ou quase nenhum presidente teve uma postura dessa natureza na ONU. Com relação à alta do preço do petróleo na Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com o presidente da Petrobras e garantiu que não haverá aumento, repasse de aumento aos consumidores. O presidente também orientou que caminhoneiros façam uso do cartão caminhoneiro nesse período. Ele me disse que, como é algo atípico e, a princípio, tem um fim para acabar, ele não deve mexer no preço do combustível. Agora, o grande recado aos caminhoneiros. Foi lançado há poucos dias o cartão caminhoneiro. O caminhoneiro pode ir agora no posto e comprar X litros de óleo diesel e, por 30 dias, esse preço estará garantido para ele. Olha, em nota, a Petrobras informou que segue com o processo de monitoramento do mercado internacional e confirmou que não vai fazer um ajuste de forma imediata e deve segurar o valor da gasolina e do diesel.